Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um suflê de espinafre. Então eu vou usar duas xícaras de queijo parmesão ralado, um maço de espinafre que eu já lavei e tirei e deixei só as folhas, quatro ovos clara e gema separada, duas colheres de farinha de trego, uma xícara de chá de leite, vou usar uma colher mais ou menos de azeite, duas colheres de manteiga, um dente de alho, uma colher de chá de pó royal, uma colher de café de orégano e outra de sal, meia colher de café de pimenta do reino e duas pimentas ardidas. Aqui eu pus a panela para aquecer, vou colocar mais ou menos uma colher e meia de azeite, uma colher de sopa e meia de azeite e vou refogar o espinafre. Gente, olha o tanto que diminuiu o meu espinafre, agora eu vou espremer, eu refoguei ele com o dente de alho, eu vou espremer, vou tirar ele aqui da panela, vou colocar aqui na bacia, mas eu vou espremer mais ele, eu preciso tirar toda a água dele. Eu espremi bem o espinafre, ó, já esfriou, agora eu vou cortar ele bem miudinho, cortar aqui no prato mesmo, aí vou cortar ele bem miúdo. Coloquei a panela a aquecer, vou colocar a manteiga. A manteiga já derreteu, vou entrar com a farinha de trigo. Agora vai mexendo. Já dourou minha farinha, vou entrar com o leite. O leite está quente também, gente. O molho branco, ó, é um molho em branco, já esfriou, agora eu vou reservar. Na batedeira eu vou bater as claras em neve. Coloquei aqui no pirex o molho branco, vou entrar com o espinafre. Vou colocar o orégano, o sal, tá achando muito. A pimenta do reino, a pimenta ardida, que eu estou maçando aqui com a mão mesmo. Vou misturar. As gemas, agora eu vou misturar bem. Vou colocar o queijo parmesão. Vou misturar também. As claras em neve. Já misturei, agora eu vou colocar a colher de chá de fermento em pó, ou pó royal, gente. Untei a minha assadeira com queijo parmesão, com manteiga e queijo parmesão. Agora eu vou colocar... A massa aqui. Já espalhei aqui na assadeira. Agora eu vou colocar queijo parmesão ralado aqui por cima. E vou levar ao forno a 180 graus. Ficou 25 minutos no forno. Agora eu vou tirar. A assadeira, ó. Olha, gente. Tá quente. Olha que delícia. Já vou partir pra vocês verem. Fiz um suflê de espinafre. Agora eu vou partir aqui. Pra me ver como ficou. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.